Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar a respeito de teologia sistemática. E quero alcançar também um público específico, assim como a gente fez alguns vídeos atrás a respeito das teologias sistemáticas para o público pentecostal. Hoje eu quero falar com você, batista, assim como eu, que quer ter uma teologia sistemática um pouco mais dogmática dentro da visão batista. Mas talvez você que está me assistindo não é um batista calvinista, é um batista arminiano ou um batista não calvinista. E você queria ter uma teologia sistemática para te ajudar a ter uma compreensão dentro dessa vertente. Um batista não calvinista, um batista arminiano, assim como eu. E hoje eu separei alguns livros que eu tenho aqui na minha biblioteca para falar a respeito e mostrar um pouquinho para vocês desses materiais que são, assim, muito bons e que trazem a teologia sistemática dentro da visão batista não calvinista ou arminiana da teologia sistemática. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos de vídeo, vamos conhecer essas teologias. Bom, geralmente as pessoas associam os batistas ao pensamento reformado, já que a igreja batista é uma igreja histórica. E, de fato, nós temos muitos batistas que são calvinistas. Só que, historicamente falando, principalmente aqui no Brasil, a igreja batista nunca se posicionou de uma maneira mais dogmática a respeito da soteriologia. Se ela é batista ou arminiana. Então, a gente pega, por exemplo, alguns batistas que não se posicionaram e não se posicionam. A gente tem igrejas batistas mais antigas, mais tradicionais, que, quando a gente analisa um pouco da história da declaração de fé, a gente percebe que não é uma igreja calvinista, mas nunca se posicionou como arminiana. E aí fica como um batista batista. A gente tem também igrejas batistas reformadas que se posicionam como calvinistas, mas, geralmente, os batistas que não são calvinistas, eles não se posicionam muito bem. Então, muitos livros desses que eu vou apresentar para vocês nasceram nesse contexto. Quando a gente pega a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, que é a mais antiga aqui no Brasil, a gente percebe que é uma confissão de fé não calvinista. Então, aqui no Brasil, eu costumo dizer que a maioria dos batistas não segue uma soteriologia calvinista. Muita gente, talvez, não concorda comigo, mas é uma verdade. Então, a gente tem igrejas batistas mais ligadas à renovação espiritual da década de 60, como a igreja que eu faço parte, que é a Igreja Batista da Lagunha, que é uma igreja que aceita tanto o pensamento arminiano como calvinista, enfim. Mas você, que é um batista que não é calvinista, queria ter uma teologia sistemática, eu vou mostrar para vocês algumas. Eu vou começar com três que não se posicionam como arminianas, mas quando você faz a leitura dela, faz uma análise bem pormenorizada, você entende que os autores não eram calvinistas. A primeira que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, é o Esboço de Teologia Sistemática do A. B. Langston. Essa teologia é uma teologia básica, é uma teologia introdutória, que foi lançada em primeira instância pela Juerp, lá em 1986, mas hoje é a editora Convicção que edita essa obra. É um esboço de teologia sistemática, batista, bem tradicional, conservador, e na sua soteriologia ele é um arminiano de quatro pontos, porque no último ponto ali ele se posiciona com a perseverança dos santos, incondicional ou dentro da visão que o calvinismo crê mais ou menos. E geralmente os batistas brasileiros são assim. Então, vou deixar na descrição o link, se você quiser adquirir. Isso aqui é um clássico. Ele escreveu Os Primeiros Pastores Batistas do Brasil. Olha que legal. Muito bom esse material. O segundo que eu quero mostrar para vocês também, assim como Langston, é um livro introdutório, Palestras em Teologia Sistemática, do Henry Clarence Thyssen, e ele também não se posiciona como um arminiano. É um batista, mas não se posiciona como um arminiano. Mas, porém, contudo, entretanto, quando a gente analisa o texto, os seus escritos, ele segue uma linha não calvinista, na parte da soteriologia, e ele vai se posicionar perto do arminianismo também. Um arminianismo de quatro pontos, assim como o Langston. Então, esse material já é um pouco mais profundo que o do Langston, já é mais completo. Indico muito para os irmãos que querem ter uma teologia sistemática bem conservadora, introdutória, de linha batista arminiana. Lembrando que os dois autores não são pentecostais, continuistas, são batistas mais tradicionais. O terceiro livro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, é o Manual de Teologia Sistemática, do Zacarias de Aguiar Severa, que também é de linha batista. E esse material é interessante que ele traz as linhas de pensamento. Gente, é um material riquíssimo, principalmente para quem está começando a estudar teologia sistemática. Eu sempre indico. Ele não se posiciona como arminiano. Mas ele, na sua maneira de ver a soterologia, está mais próxima também ao que o arminianismo acredita. Então, essa obra aqui é fundamental também. Já é no mesmo livro introdutório das outras. E o autor é brasileiro. Isso é muito importante também. Bom, e aí eu quero mostrar mais duas para vocês. Uma que é bem antiga também. O autor faleceu há muitos anos atrás. Esse livro está um pouco em falta no mercado, mas se você encontrar, ele é intitulado A Religião Cristã na Sua Expressão Doutrinária, do Edgar Mullins, editora Ragnos. É um livro que traz também a teologia sistemática. Esse já é mais intermediário. E o autor, assim como o Henrique Laristice, assim como o Langston, ele não se posiciona como arminiano. Mas a gente percebe que a sua soterologia, a sua linha de pensamento é mais próxima ao arminianismo de quatro pontos também. E é um material que foi muito recomendado pelos irmãos batistas nos primeiros anos da Igreja Batista aqui no Brasil, no século XX. Então, é um livro muito bom. Ele tem mais de 800 páginas. E eu estou fazendo a leitura dele. Gente, é um clássico. Aliás, ele tem 600... Eu falei 800? Ele tem mais de 700 páginas. 700 e poucas páginas. E esse livro, eu gostei muito, muito mesmo. E aí deixo de indicação para vocês a religião cristã na sua expressão doutrinária. Tá bom? Bom, e aí eu vou mostrar mais duas, já saindo do intermediário, indo para as mais avançadas. Essa aqui, eu sempre intitulei ela como calvinista. E quando a gente pega a introdução, o prefácio, o autor diz que, apesar de ele ser, ele entender que ele é um calvinista, um reformado, ele não concorda com todos os pontos do calvinismo ou do pensamento reformado. E geralmente, quando os autores fazem isso, eles se aproximam mais do arminianismo. Estou falando do Richard Sturz, também é um autor batista. Gente, uma teologia sistemática muito boa. Essa aqui também, eu já fiz a leitura, já fiz review dela. Foi uma das primeiras que eu comprei. E ele, em muitos pontos, ele se aproxima mais do arminianismo mesmo. Mas ele é bem equilibrado na sua maneira de interpretar. Então, tem capítulos aqui da sistemática dele que eu não encontrei em nenhuma outra. Ele tem uma pegada bem pastoral também. Então, esse livro aqui vai ajudar muito você, batista, que não é calvinista. Uma teologia sistemática muito boa também. E, por fim, a melhor de todas e, sem dúvida alguma, uma das melhores. Muita gente até acha que o autor, ele é pentecostal, porque o material dele foi editado pela CPAD, mas ele não era pentecostal. Ele foi reitor do seminário Batista do Sul lá nos Estados Unidos, ou do Batista do Sudoeste, não sei. Mas ele foi um apologeta maravilhoso, um grande teólogo. Eu estou falando de Norman Geisler. Teologia sistemática do Norman Geisler, volume 1, volume 2, editora CPAD. e ele tem uma pegada, uma visão bem batista também. Ele se posiciona como um calvinista moderado. Mas o seu calvinismo moderado é mais próximo ao que o arminianismo acredita também. E essa aqui, olha, você batista não calvinista precisa ter esse material na sua biblioteca, porque vai te dar uma base bíblica, teológica e apologética da teologia sistemática para você aprender a defender também a sua linha de pensamento. Então, é uma obra muito interessante também e é a mais avançada e a melhor que nós temos aí em Português. Tá bom? Então, essas são as dicas que eu quero dar. Algumas delas eu deixei na descrição. Tem outras que não encontrei, o link estão em falta no mercado, mas as que eu encontrei se você quiser comprar está na descrição do vídeo também. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo se Deus assim permitir.